Nunca revelei isto em público. Ela estava num hospital de cuidados continuados, que ela estava a recuperar de problemas que tinha em locomoção, que já tinha sido operada à coluna também. Fui visitá-la, tive lá um bocado com ela, e ela tinha tido uma complicação respiratória, e aquilo já lhe afetava um bocadinho também a memória. Às vezes reconhecia, outras vezes já não nos reconhecia. E eu fui vê-la, percebi que as coisas não estavam muito bem já, despedi-me dela a muito custo, não queria sair dali, porque já estava a temer o pior. Não estava a ser capaz de me despedir dela, na calia. Durante a madrugada sonhei com ela e fiz xixi na cama, que era uma coisa que eu não fazia desde há muito tempo, desde a minha infância. E acordei durante a noite com a cama toda aminhada. Eu disse, mas fiz xixi na cama, tu és um adulto, o que é que se passa? E aquilo perturbou-me imenso. E olho para o telefone, tinha uma mensagem do meu pai a dizer-me que a minha avó tinha falecido, durante a noite. Não sei se foi à mesma hora, se não foi. Só achei aquilo uma coincidência terrível. Acho que há ali uma ligação com a minha avó, uma coisa transcendental. E ainda hoje, acho que ainda consigo comunicar um bocadinho com ela. Consegui ir para o colo dela às vezes, sonho às vezes que estou no colo dela, e é muito reconfortante o colo da minha avó-maria. Voltas a ser um miúdo. Volto a ser um miúdo. E volto a ser um miúdo no colinho da avó-maria. Nós ainda estamos aqui.